Olá, António Macedo. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Estava a pôr-los aos jogadores. A voz. Estou muito surdo e como estou muito surdo preciso estar mesmo com aos jogadores. Bom volume? Está aos jogadores? Está perfeito? Está tudo perfeito. Então vamos lá. Podes começar? Podes começar, Joana. António Macedo, uma atividade que te relaxa. Uma atividade que me relaxa? Sim. Ler. Ler, ok. Qual é uma habilidade que gostavas de ter? E não tens? Jogar futebol. Não tens, de certeza? Não, não tenho nenhuma. O teu pior vício? Fumar. Pois. Qual foi o teu primeiro emprego? A ganhar dinheiro. Ah, foi como porteiro de uma discoteca. Como é que se chamava a discoteca? Pesidónio. Não é nada. É verdade. Pesidónio, na figara da fora. E eras um porteiro cruel ou deixavas toda a gente entrar? Não, era cruel. Não. Deixava entrar, que eu tinha que deixar entrar. Não, mas espera aí lá. O porteiro, naquela altura, não era propriamente o porteiro de hoje que se vê por aí, não é? Que tem mesmo poder e exerce-no de uma forma completamente aleatória. Não. Aquilo era uma... O porteiro, naquela altura, era verdadeiramente um recessionista. Era a primeira cara da... Eram relações públicas. Exato. Eram um relações públicas. Isso é incrível. E nessa mesma boate também pus música. Pronto. António Macezo, algo que te deixe furioso? É, pá. O embuste na política. Muito bem. Vamos lá. Qual é, agora uma pergunta radicalmente diferente, qual é o teu prato favorito? É pá, são tantos arroz de lampreia, mas isso é... É cíclico, não é? É sazonal, sim, sim. É sazonal, é isso. Obrigado, Joana. Mas também é cíclico. Também. Sim, porque volta todos os anos, não é? Cozida à portuguesa, por exemplo. Ah, sim. Isso há todas as quartas, é mais fácil. Quintas. Quintas e domingos, na Floresta de Moscavide. Pronto. Olha, fica aqui a recomendação. Tenta um bem ou não, 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 não. António, ai, pede, desculpa. Tocas algum instrumento? Bateria. Bem? Não. Ah. Isso é outra coisa. Deixe-me cá pensar, se já alguma vez roubaste, gostávamos de saber. É, já. Mas é em adulto, não é em criança. Em adulto. Não, não, em adulto roubei, sim. O quê? Querem contar? Sim, sim. Querem que eu conto? Quero. Uma camisola vermelha, de gola redonda, de lã fininha, nos porfírios em Lisboa. Vocês ainda não eram nascidas e, portanto, já ouviram falar dos porfírios. Se foi nos porfírios, já prescreveu, já prescreveu. Pronto, pronto. Mas porquê? Mas porquê? Era gira? Eu gostava. Não, a camisola era gira, mas aquilo foi só um desafio. Claro. Foram os amigos que voltaram. Ah, eu sou capaz, tu não és? E eu tentei e fui capaz. Vestei a camisola por baixo da camisa, vesti a camisa por cima e saí porta fora. Não havia naquela altura. Ah, não havia a lábora. Sim, sim. Era mais fácil. Este foi uma. A outra, que também roubei... Esta é uma carreira no crime. Foi o... Finalmente alguém que rouba, não é? Sim, sim. Alguém com coisas para contar. Finalmente. Pronto. Rouba e confessa. Portanto, estou completamente por lá. Não há aqui ninguém que tire fotografias. Esta é a minha história. Vamos tirar, vamos tirar. E está a ser tudo gravado. Pronto. E depois vocês dão uma gravação. Claro. Obrigado. A outra coisa que eu roubei, eu aqui há uns anos fazia coleção de isqueiros, daqueles com marcas, com publicidade. E agora quero dizer, a Patrícia Arantes, produtora na Tessia, produtora da... Tinha um isqueiro da Renault, muito bonito, muito giro. Rouba e pedi-lhe, pedi-lhe, pedi-lhe o isqueiro. E ela, não, 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 desafio aquilo. Oh, Patrícia, oferece-se ao isqueiro, tá. E a Patrícia Arantes, oferece-se ao isqueiro, não foi com ela. Um dia, a redação não era muito grande, até a SF era pequenina, isto foi na Torre das Amoreiras, e olhei à minha volta e não havia ninguém, nem no estúdio, não havia ninguém à vista, nem no estúdio, nem na redação. E havia o isqueiro da Patrícia Arantes, em cima, olhar para mim, não é? Exatamente. Toma-me, toma-me, rouba-me, mete-me no bolso. Mas ela não desconfiou, é que era o suspeito do meu... Momento, eu não acabei a história. Peguei-lhe um isqueiro, não é? E ia meter o isqueiro ao bolso, quando eu ouço, Macedo, Macedo, era a Patrícia Arantes a olhar para mim. Fiquei, acho que, vermelhíssimo, não é verdade? Porque fui mesmo apanhado com a boca na batija. Resultado disto tudo. Ela ofereceu-me um isqueiro. Valeu a pena, valeu a pena. Ainda tens? Não, porque, entretanto, disseram-me que aquilo era muito perigoso, eu tinha, pá, mais de mil isqueiros em casa de gás. Ah, aquilo podia explodir? Sim, fiquei só com 5 ou 6 aqueles mais raros, não é? Mais giros, mais raros, e o resto deitei tudo fora, pá. Ok. Quem é a pessoa mais famosa com quem conviveste? Num almoço, num jantar? Conviver mesmo, não é entrevistar, é conviver. Ah, conviver num almoço, sei lá, de Susana Vega. Lembrei-me agora, de repente, porque... O demais nem é Miss Luca. Vi uma fotografia minha com o João Pedro Bandeira, na conversa com o Susana Vega, no restaurante que já fechou, na Góndola, que era ali na Praça de Espelha. Sim, sim, sim. Almocei lá com ela e com o João Pedro Bandeira, foi aí trabalho também, mas pronto, foi a pessoa, se calhar, mais famosa com quem eu me sentei à mesa, mas, é pá, sei lá, então jogadores de futebol, algumas dezenas deles... Sporting, sobretudo, não é? E do Benfica, e do Benfica também, e do Benfica também, vamos lá. No futebol clube do Porto, estou-me a tentar lembrar de alguém... Quer para agradar a Joana? Não, são mais difíceis, eu percebo, são pessoas mais inacessíveis, são estrelas de verdade. Sim, Joana, sim. António Macedo, esta também temos sempre que saber, é se já andaste à pancada. Já, já, mais de uma vez. De adulto? De adulto, de adulto, de adulto, de adulto, sim, de jovem adulto. Ok. De jovem adulto. E ganhaste? Eu não sou propriamente um rapaz forte. Não, não. E, portanto, desde muito pequeno, tive sempre a ideia que foi metida pelo meu pai, não é? Aquelas coisas que ficam metidas na cabeça, dou sempre a primeira. Claro. Pois há de aparecer sempre alguém que nos defende. Pois, pois, pois. Pronto. A primeira é sempre minha, e se possível a segunda e a terceira. E antes que possa haver resposta e eu levo uma tarefa monumental, que é o mais certo, aparece alguém que se separa e, portanto, o carro... Portanto, é um homem de iniciativa, António Macedo. Exatamente, muito bem. É o nosso convidado até às 10 e um homem que traz uma coisa que há muito eu não via. Que é o quê? Suspensórios. Pois é. Há muito eu não via. Ah, mas isto é pelas piores razões. Então. É que eu estou com uma barriga obscena. Que ótima expressão. E como estou com uma barriga obscena, o cinto já não dá. O cinto não dá. O cinto correga e fica... Mas há estilos suspensórios. Está ótimo. Eu sempre gostei de suspensórios, devo dizer, não é? Mas pronto, agora é mesmo por necessidade e pelas piores razões. Mais uma pergunta que tem a ver com o seu percurso de rádio. É verdade. Mais precisamente com o início desse percurso. Porque vimos que diz que foi parar à rádio por causa de uma espécie de um incidente. Sim. Que tinha a ver com um jogo de futebol na Alameda. Que história é esta? Sim. Estávamos a jogar. Não, íamos jogar futebol. Antigamente jogava-se futebol na Alameda de D. Fonsenriques. A fugir da polícia. Porque... Porque era um ajuntamento? Era um ajuntamento? Não, não. Não era por isso. Era porque estávamos a pisar a Galval. Não é verdade? Aquilo era tudo Galval. Para um lado e para o outro. Acho que ainda é, não é? Sim, sim. Para a Alameda de D. Fonsenriques. Nós jogávamos do lado da Fonte Luminosa porque todos morávamos na parte de cima. E pronto, o que aconteceu foi que, era de setembro, caiu uma chumada, uma coisa monumental. Não jogávamos à bola e havia um vizinho nosso, um amigo nosso, também jogava à bola que tinha para alcunhar o spot. Porquê? Porque trabalhava na rádio, na universidade. O spot, que não é o pote. Não tem nada a ver com o pote. Não me lembro como é que ele se chamava, era o spot, para nós era o spot. Era assim, muito forte. Era como Daniel. Grande. Era bom para ir à baliza. Exatamente. Exatamente. E para levar os calduzes também. Bom, e ele disse, porquê é que nós não vamos ali ao rádio, que era na Estifânia, portanto, relativamente perto, para aquela idade nós andávamos para todo lado. E pronto, e lá fomos. E eu experimentei e o que é verdade é que aquilo correu tão bem que o eletrónico de Moraes disse, é pá, tu tens habilidade para isto, pá, porque é que não sei que é para o dia. A experiência começou aí. E o spot, continuou na rádio ou fez uma carreira completamente diferente? Não, não, não. Continuou na rádio, mas perdi-lhe o percurso. Mas o Macedo, caramba, foram décadas de rádio. António Macedo, para todos, um grande nome, não só da rádio, da televisão também, de muitas outras coisas, mas particularmente para nós, que fazemos rádio, é incrível estares aqui connosco. Muito obrigado. É um herói, é um herói da rádio. António, António, quantas vezes fizeram a piada com o teu nome? António, acorda-me há cedo. Não, tivemos mesmo um jingle de estação na TSF quando começámos as emissões, deixámos começar às sete e passámos às seis e meia, tínhamos um spot no ar, António, mais cedo. Ah, boa. António, mais cedo. Quantos anos passaste a acordar de madrugada? Epá, nem quero contar, mas foi praticamente metade da minha vida. E é horrível, não é horrível? Não, não. Ah, é bom. Tu gostas? Eu gostava, depois de me ter habituado... E a que horas ias dormir à noite? Ah, isso... Precisamos de aprender estas coisas. Era um jovem adulto, e é muito tarde, e às vezes não ia. Não, mas já com os juízes na cabeça, ou enfim, alguns juízes na cabeça, máximo dos máximos onze horas estava a dormir. Pois, há uma coisa incrível do António Macedo, eu cheguei a fazer manhãs, na altura em que tu fazias manhãs, eu na Antena 3, tu na Antena 1, e tu chegavas muitíssimo mais cedo do que te era pedido, porque acompanhavas muito os teus colegas jornalistas também, não é? Claro. Para saber do que é que eles iam falar, era mesmo uma coisa que nós somos zero profissionais e não fazemos. Eu participava nas reuniões de relação, não é? É isso. Mas eu acho que os jornalistas agradecem que nós não façamos isso. Sim, isso é verdade. Porque não temos um contributo como teria António Macedo. Agora, também houve uma carreira televisiva, à par da carreira radiofónica, e nós ontem estávamos aqui, enquanto preparávamos a entrevista, a lembrar um programa incrível que acontecia aos domingos. Domingo é domingo. E temos aqui uma recordação. Vamos lá. Domingo é domingo, com Serenel Andrade. Basta telefonar, porque temos 5 bilhetes duplos em cada cidade para o novo filme português. Ricardo Carriço. Já se pararam enquanto a metade camisola encarnada. Pois está. Uma coisa se está a passar aqui hoje. João Maria Tudela. Tem sido uma carreira fulgurante na rádio, na televisão. Isabel Figueira. Atenção que é válido por 6 meses. Daniel Oliveira. José Alberto Carvalho. É um dos apresentadores do telejornal? Verdadeiro ou falso? E comigo próprio, António Macedo. Vocês não esperam pela demora, não. Não vou perder, não. Não vou perder pela demora. Muito boa tarde a todos. Que incrível elenco. Que programa foi este? Parecia um sonho. Daquel sonho estranho que misturam imensa gente. O programa era muito ambicioso. Era uma ideia de Zé Nuno Martins, que tem ideias loucas e ambiciosas. Mas depois foi muito difícil pôr em prática, de facto, porque era muita gente. Aquilo era para acompanhar a tarde toda. E todas aquelas figuras do programa, aqueles apresentadores, co-apresentadores do programa, tinham como objetivo alcançar os diversos segmentos de público. A Serral tinha um segmento público, etc. E, portanto, o objetivo era esse, era juntar os públicos todos naquela matiné, não é? De domingo. Ah, umas vezes foi conseguido, outras não foi. As audiências não foram más. Foram crescendo, de resto, de forma sustentada ao longo do tempo. E eu diverti-me muito porque era gente muito boa e gosto muito de trabalhar com o Zé Nuno. Nós não trabalhamos há anos. E o Zé Nuno é uma cabeça e é muito estimulante e tem grandes ideias, algumas inaplicáveis. Pronto. Mas das ideias inaplicáveis é que surgem as grandes ideias que se podem praticar, não é? Que se podem aplicar. Pronto. E diverti-me muito. Pronto. António Macedo, tu fizeste parte de uma revista que há muita gente que, eventualmente, não sabe que existiu, que se chama Flama. É uma revista dos anos 60. E foi uma revista importantíssima na altura. Parecia para mim mais jornal, não é? 50, 60. 50, 70. As regras de escrita na imprensa eram muito diferentes daquelas que temos hoje. Completamente diferentes. Hoje seriam absurdas, muitas delas. Absolutamente, porque naquela altura nós tínhamos a preocupação de fugirmos à censura, não é? Os mais habilidosos escrevendo o que pretendiam subrepticiamente, nas entrelinhas, enfim, para se tentar perceber mais alguma coisa. E os outros, menos talentosos, menos capazes, cortando, autocensurando-se para que aquilo que escreviam passasse na censura. Hoje, essas questões não... Quer dizer, a questão da... Isso levava-nos longe. A questão da autocensura, da preocupação e etc. Hoje em dia, se calhar, há autocensura por outros motivos, não é? Exatamente. Para não enforcer as redes sociais. Pois. Por exemplo, para não enforcer as redes sociais. Tens redes sociais, António Macedo? Tenho? Sim. Tenho, mas não exerço. Não és. Não és praticante, não és praticante. Não sou... Mas já fui! Eu não estou a renegar as redes sociais, nem por sombras. Não, mas cheguei à conclusão que perdia com aquilo muito tempo. Perdi a mesmo. Não era tempo de ganhar, era mesmo tempo perdido. De maneira que desistia um bom bocado. António Macedo, há quem diga que tens mau feitiço. Nós nunca sentimos isso assim na pele. Mas gostávamos que tu nos contasses um episódio que tenha a ver com esse teu mau feitiço. Tu já te enervaste muito com alguém. Na rádio, por exemplo, com um convidado, com um colega. Conta-te-te assim um ataque de fúria. Um ataque de fúria na TSF também, com o Paulo Castanheiro, que é técnico neste momento na rádio comercial. Um excelente técnico e uma criatura magnífica. Nós trabalhávamos com uns cartuchos. Não sei se isso é de vosso tempo. É para pôr som. Não, eu por acaso apanho cartuchos para meter som. Exatamente. Para meter som. Tinha um monte de cartuchos. E tinha um cartucho, se pote uma publicidade qualquer, e o cartucho... Ai, meteram até em cima. Estava variado. Disse para a técnica. Ah, Paulo. Estava o Paulo de serviço. É preciso emendar aqui este cartucho. E ele veio buscar o cartucho. Levou o cartucho. Emendou o cartucho. Deu-me o cartucho. E eu meti o cartucho no arroga. Estava estragado outra vez. Chamei o Paulo Castanheira. E quando ele entrou, vocês não conheceram o estúdio da TSF, tinha uma porta ao lado esquerdo ao fundo, o estúdio era comprido, eu estava numa ponta e a porta da entrada era do outro lado. E o Paulo Castanheira abriu a porta, entrou e o outro era o cartucho à cabeça. Se eu não me tenho desviado a cabeça, eu não sei o que é que podia ter acontecido porque eu mandei aquilo mesmo com violência. Era mesmo para magoar. Pronto. Mas estás arrependido? De ter feito isso? Sim. Não, porque rimos muito hoje. E depois não tinha as histórias para contar na rádio. Uma vez a Inês também te agrediu aqui com uma caneta. Com uma caneta. É o início. António Macedo, tu estás reformada agora? Totalmente? De tudo? De tudo. Estou, mas... Enfim, mas agora começaram outra vez as saudades. Começaram o ano passado, ao fim de cinco anos de paragem. Não sei... E por causa... Eu, durante a pandemia, tive muita pena de não estar a trabalhar. E aí isto começou a mexer outra vez qualquer coisa. E agora nestes dias difíceis, muito negros, já não são cinzentos, são negros, estamos a viver também, me custa estar retirado. Custa-me um bocado. Mas como é que é o teu dia? Acordas tarde? Não, acordo-se disso e ainda hoje. Acordei, eram seis e meia da manhã. Ai, Jesus. Sim. Mas o... Oh, Ana. Ana Galvão. Porque quer. Tenho setenta e três anos. É, mas não parece. É pressuposto, é pressuposto que os velhos dormem menos. E portanto, comigo é isso que se passa. Deitei-me a não-pair duas da manhã. É, Ana também já dorme menos. Já dorme menos, já. Exatamente. E não, não acordo sempre. Não, passo o dia a ouvir música e a ler. Voltavas à rádio? Se tivesses um convite que te fosse apelativo, voltavas? Voltava, voltava. Vou lhe ficar aqui uma ideia. Nada, nada. Estava aqui a mandar mensagem para o nosso diretor. Fica aqui uma ideia. E o nosso também. Exatamente. A menina tinha razões para ser bem afinada. Mas, pois é. Não sai ao pai. Não sai ao pai nem à mãe. Posso dizer. Pode. O pai da Ana Galvão era o João Ana Galvão. Sim, sim. Esse é muito conhecido. A sua mãe é que, porventura, não é. Agora, quando ele soube isto, até me comovi. Porque a Ana Galvão é filha de uma das cantoras dos Água Viva. É verdade. Os Água Viva. Foi um grupo espanhol que eu recordei num programa que tinha antena 1 com o António Cartacho e foi aí que fiquei a saber. Porque a Ana Galvão cruzou-se comigo no corredor e disse-me, ah, a minha mãe não sei o quê. Pronto, fiquei a saber. E aquilo que moveu-me. Porque eu vi os Águas Vivas... Ainda vocês não eram nas chinesas. Eu vi os Águas Vivas em 1971 na Gulbenkia, na Lisboa. Conheciam a minha mãe desde mim. Exatamente. É verdade. É verdade. É uma coisa extraordinária. E eu posso-vos mostrar o meu telemóvel. É um dos grupos que figura na minha playlist. Sempre. Imagina. Muitas vezes quero limpar os ouvidos com boas vozes, bons arranjos, grandes textos. Boas músicas de Manolo Dias e limpo os ouvidos com os Águas Vivas. E é incrível como... Está dito. Água Viva. Como uma boa voz pode ter uma filha... Com péssima voz. Péssima. Não ganhei nada dos meus pais.